Yo Flame, tudo em ordem? Comunidade Leandro de Taquera, tudo ok? Então pegue o balão, vamos partir para as nuvens E é de Anicida, Zona Sul, você vem? Claro que vou! 1, 2, 3, RAPE! Fregando minha mão numa lata eu faço squash Com o soco eu faço bumbo, com o bumbo eu faço rap Hop é escrita, rap eu dizer Hip-hop é a arte que nasceu na rua A roda era aberta onde o rato era o som Era uma roda aberta, hip-hop é nylon Hop é escrita, rap eu dizer Hip-hop é a arte que nasceu na rua Fregando minha mão numa lata eu faço squash Com o soco eu faço bumbo, com o bumbo eu faço rap Hop é escrita, rap eu dizer Hip-hop é a arte que nasceu na rua A roda era aberta onde o rato era o som Era uma roda aberta, hip-hop é nylon Hop é escrita, rap eu dizer Hip-hop é a arte que nasceu na rua Rap, rap, hip-hop, rua Rua, rua Nós somos os irmãos, somos os garotos de rua Mostrando para o mundo que a história continua Acredito ainda na força de tênis couro Abrigo o seu contraste, minhas correntes, clame um ouro DJ já faz escoito porque eu desculpo Enquanto eu ver um rapper o bloco não morro Pai nais coloridos, o azul que admiro São grafite, xingue a dança, os coloridos e com brilho Alegria das ruas ninguém destrói Com isso eu canto, digo, repito B-Boy Eu sou o B-Boy Tu é B-Boy Ele é B-Boy Nós somos os B-Boy Eu sou o B-Boy Tu é B-Boy Ele é B-Boy Nós somos o B-Boy Garotos eu sou fake pelas ruas das cidades É a forma que encontram de buscar a liberdade O garoto aumenta o rádio no segundo e fica low Ele desce, se controla, se lhe dremem todo o corpo Quem está de fora pensa que o garoto é lógico Só que o garoto é totalmente antidote Quem disse isso disse uma besteira Pois não sabe como é duro assumir a besteira O tempo passa, passa na cidade DJ faz em Squash Efeitos de colaxes O tempo passa, passa na cidade Vou grafitar as ruas com desenhos de verdade Mas o tempo passa, passa na cidade Efeitos de colaxes